Elemento foi preso em posse de uma espingarda calibre 12, a famosa escopeta, lá no bairro Santa Maria. Roda aí, vai. Elemento foi preso no sovaco da gata, lá no bairro Santa Maria. E esse elemento se encontrava com uma escopeta, é, uma espingarda calibre 12. E esse elemento também, ele é suspeito de integrar uma quadrilha liderada pelo Alexandre. Então, esse é foragido do presídio. O que chama a atenção nisso é que no momento que o pessoal da guarnição, em 81, da Rádio Patrulha, estava fazendo aquela famosa ronda na área, esse elemento apareceu com essa 12 na mão. Olha, o elemento apareceu com a 12 na mão. Você acredita? Andando por dentro do sovaco da gata, com a 12 na mão. Esse elemento que vocês estão vendo aí agora, é o parceiro dele. Esse cara estava causando terror naquela área do sovaco da gata, naquela área da antiga lixeira. Está causando também o terror naquela área do, podemos dizer, Padre Pedro, conjunto Valadares. Naquela área todinha dali. E esse elemento vem causando esse terror. E ele é fugitivo do presídio, lá do Copecã, naquela última fuga que houve, que fugiu meio imundo de gente aí. E a maioria foi daquela área do Santa Maria. Então, esse elemento, ele está por aí. Você faz o seguinte, se vocês viram esse elemento em qualquer lugar, liga para a polícia, rapaz. Não tenha medo, não. Porque o que causa transtorno, nem transtorno é, o que causa a questão de você, o elemento querer, podemos dizer assim, montar, como a gente diz na gíria popular, montar em você, ou até mesmo querer lhe amedrontar, é o seu próprio medo. Que você não precisa pegar na frente dele, olhar para a cara dele e dizer o seguinte, olha, ele está aqui na minha frente, estou vendo ele, olha aqui, olha ele aqui, olha. Pega o celular e queria mostrar. Certo? Não. Você vai ligar o elemento assim, 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 está passando aqui, ele é muito perigoso e ele está armado. Porque esses elementos, quando fogem, é incrível. É incrível como é que vai, ainda consegue. Ele sai da cadeia hoje, amanhã já está com a arma na mão. Eu não sei se tem um pé no quintal, eu não sei. Eu não sei se eles têm, é, 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 como da outra, da última matéria que eu fiz aqui a respeito de um porte legal de arma que eu entrevistei, o cara disse que encontrava arma na maré. Se esse torroio está lembrado? Está lembrado, né? Ele encontrava arma na maré. Se na maré, agora, no lugar de caranguejo e siri, está dando um revólver, eu vou começar a jogar o arreio todo dia, porque arma dá dinheiro. Eu vejo se eu acho lá uma 12, se eu acho. Uma pistola 380, porque, pelo amor de Deus, é simples, pessoal. Olha, o elemento que fugiu do presídio, está por aqui, ele anda causando um terror no bairro Santa Maria. Aquela população não merece isso. Não merece isso. Você pode ter certeza que não. Então, sabe o que você faz? Você vai ajudar. Você vai ajudar a própria polícia, mandando esse cara de volta para a cadeia. Agora, eu garanto uma coisa a você. Ele foi preso no bairro Santa Maria. Ele deve ter ido ou para a delegacia do bairro Santa Maria ou para a 4ª DM. Eu queria pedir, se foi para a 4ª, detoura a Catarina. Se foi para o Santa Maria, não estou lembrado de quem está lá agora como delegado. Mas pode dar um apertozinho, que ele vai abrir a boca ao dizer onde está esse parceiro dele. Ele abre a boca. O aperto, sabe como é que é, é chegar e dizer, eu quero saber. Você só vai sair daqui quando você me falar. Tá certo? E ele vai abrir a boca. Ele abre, abre. Com jeitinho ele abre. Tudo nessa vida é jeito. Tudo na vida é jeito. Eu vejo tanto homem feio aí, casado com mulher bonita. Foi o jeitinho que o cara é dele. Ele vai lá, conversa aqui, conversa lá. Ele vai lá e consegue. É ou não é? Então, é por isso. É por isso que vocês têm que ajudar a polícia. Vamos ligar para 181. Liga para entregar esse cara. Tá certo?